O que eu boto aqui dá certinho. A gente sempre fala das questões de escala e de grandeza. No tempo que eu vou falar de uma discussão de biofísica, eu sempre faço um questionamento assim, né? Vocês têm que se preocupar com a física ou com os seres vivos. Os seres vivos, eles vão desde uma baleia que é enorme até uma bactéria. Não vou nem falar vírus, porque até hoje eu não sei se esse vírus é considerável. É considerável? Existem diferentes. É, mas enfim. Esse é o instrumento, até que limite lá a vida, né? Enfim, e se existissem seres multirigantescos, eu rindo, né? Por exemplo, se isso tiver limite das cores superiores a gente, porque eles são gigantescos. Não quer, acho que não podem ter um pouco físico. É mais igual. Ah, não fica ali. Assim só tá, né? Tinha algo, mas é um pouco isso também. E você pode ver que tem toda uma visão também, né? Quem é mais evoluído? Como é que a gente vai definir quem é mais evoluído ou não, né? A gente sabe que os organismos vivos se adaptam, de acordo com as circunstâncias. Só que eu tava colado com o vivo, dá uma tendência de que um é melhor que o outro. E isso... Pô, como é que a gente vai definir quem é melhor do outro, né? Eu vou tentar faltar um pouquinho. Ah, hoje. Ela fala do movimento. Um. 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 sobre o papel. Só que isso aqui fica meio morto, né? Você recebe uma forma fantástica, e aí você catipa ela, e não pega muita informação das coisas que não estão acontecendo. Tem mais algumas coisas, o SOS, o SOS, o SOS, o SOS. Isso, isso. Tem a editor do chat, mas eu vou estar comentando. Vou estar comentando delas em outra maneira agora. A primeira coisa que eu escuto é o que a gente chama de ordem de grandeza. Ordem de grandeza. Beleza. E as observações para ela é o que é o tempo e o que é o espaço. Depois, ali em cima, eu vou levantar o que eles chamam de ordem de grandeza. E depois, ali em cima, eu vou levantar o que ele chama de ordem de grandeza. Eu vou levantar o que ele chama de movimento temporal, porque você pode ter movimento, o questionamento é, você pode ter movimento se você não tiver tempo? Não. Você dá problema para pensar nisso? Será que a gente dá para definir que a alma está se movendo sem ter o controle do tempo? Não. A alma vai ter velocidade. O tempo não pode se movendo. Mas será que você pode determinar... Qual é esse modelo? Isso. Esse modelo. Você vê que isso vai estar relacionado com uma forma que a gente vê sempre em 1 para 7. Você vê, se você está com um carro cheio de gasolina, um motorista tem noção de quanto que anda o carro no tanque cheio. Ele não precisa saber o tempo para comer. Só com a noção que eu estou falando. Isso vai estar relacionado com a energia que o carro tem. Entendeu? Então, você pode definir como as coisas se transformam sabendo a energia. Entendeu? Aí eu brinco aqui. Quando você fala de temporal, você tem essa questão de presente, passado e futuro. Uma vez, uma vez, todo mundo pergunta, quando você bebe, você esquece as coisas? Eu tenho certeza que não é que você esquece as coisas, mas quando você bebe, você perde essa noção de o que é passado, o presente e o futuro. As coisas estão tão em algum lugar aliadas que você perde esse filme da meada. A lógica temporal, você perde. Aí a outra lógica que anda. E aí você consegue ter essa noção de movimento, de como que as coisas se transformam. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Só que para isso, eu descubro o que a gente chama de zero, zero de dimensão. E depois... Zero de dimensão... O que você quer entender é que essa palavra composição, você vê que isso aqui tem ninguém. a composição do movimento parece que aqui você está falando de pintura de arte e na época a composição do movimento ela foi descoberta por Galileu lá foi vestido por Galileu que é exatamente na época do renacetismo, que você queria fazer pinturas cada vez mais perfeitas vai ser uma foto ao retorno da esposa de Kaze, esse tipo de figura aqui que nós estamos negando do corpo humano tem um pouco de cultura então se nem a física é possível terminar a cultura em que os físicos traz um monte de informação ali, está aqui e aí 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 E aí